Agora vem comigo que eu quero que você preste bastante atenção na reportagem que você vai ver agora. É uma denúncia do Balanço Geral. A polícia paranaense confirma. Há uma guerra pelo domínio do ponto de tráfico de drogas entre facções rivais aqui no Paraná. De um lado, o primeiro grupo catarinense, o PGC. Do outro, o primeiro comando da capital, o PCC. A disputa entre as duas facções, elas eclodem na região metropolitana de Curitiba. Mortes com requintes de execução. Tiroteios à luz do dia entre bandidos e até com policiais. Intimidações e expulsão de membros de grupos rivais. Agora em uma reportagem especial pela primeira vez, você vai entender exatamente o porquê os crimes registrados no final de semana e ontem aqui na região. Estariam relacionados a essas duas facções criminosas. É denúncia, é reportagem especial, é o Balanço Geral. Pode encher a tela. Dois crimes diferentes. Duas cidades. Duas execuções. Mas afinal, por que a polícia acredita que essas duas ações criminosas que aconteceram no fim de semana, em Curitiba e São José dos Pinhais, estariam relacionadas? O que nós vamos mostrar agora é como duas organizações ligadas ao tráfico de drogas estão em pleno ataque uns aos outros. De um lado, a facção paulista PCC, que há anos domina a venda de entorpecentes na região e que seria responsável por diversas mortes. Do outro, também uma facção não tão conhecida, mas que já é estabelecida no Paraná há algum tempo e que é considerada hoje a principal rival do grupo paulista, o primeiro grupo catarinense, conhecido como PGC. O primeiro grupo catarinense, mais conhecido pela sigla PGC, é a maior organização criminosa do estado de Santa Catarina. O grupo comandou rebeliões, assaltos, sequestros e assassinatos e estaria ligada diretamente ao narcotráfico. A facção atua principalmente em Santa Catarina, mas também de acordo com investigações da polícia catarinense, tem tentáculos em pelo menos três estados brasileiros. Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O grupo catarinense ganhou notoriedade no país nos anos de 2012 e 2013. Uma onda de ataques orquestrados a ônibus, delegacias, viaturas policiais, assustou os catarinenses e colocou as autoridades públicas em alerta. De lá para cá, a facção que começou nos presídios catarinenses ganhou espaço e passou a disputar a venda de drogas com o PCC. Resultado, uma guerra declarada pelo domínio do tráfico. E é essa disputa que começou no território catarinense que atravessou a divisa, chega agora a terras paranaenses. A morte do dono de uma distribuidora de bebidas, executado com vários tiros na tarde de sábado, chamou a atenção das autoridades. Juliano Flauzino, de 36 anos, tinha passagens por roubo e seria integrante de uma quadrilha de roubo a bancos. E era investigado também por envolvimento com o tráfico de drogas e receptação. Nós estamos investigando a ligação dele com algumas facções criminosas. Pelo que tem nos autos, eles teriam sido executados em virtude de um desentendimento entre essas facções. Vamos ouvir algumas testemunhas, juntar algumas imagens de câmeras de segurança e cruzar informações com outros crimes que ocorreram na cidade de Curitiba e região metropolitana. A ação dos criminosos em agir de cara limpa, em frente a câmeras de vigilância e várias testemunhas, foi uma demonstração clara da ousadia dos criminosos. O crime aconteceu durante o dia, numa distribuidora de bebidas, monitorada, várias pessoas no local. O homicídio foi encomendado, ele teria sido morto por derreteminação de terceiro. E está aí a importância de prender não apenas os executores, mas as pessoas que determinaram a execução dessa vítima. Poucas horas depois do crime em São José dos Pinhais, mais um ataque ousado. Desta vez no bairro Cajuru, em Curitiba. Nessas imagens de câmeras de vigilância, o veículo onde está Jean Henrique de Andrade, de 33 anos, com a família, aparece passando. Minutos depois, o carro é crivado de balas. Jean Henrique de Andrade morreu na hora, em um possível acerto de contas. Uma criança de 8 anos, que seria a filha de Jean, e um homem que também estava no carro, foram atingidos pelos disparos e socorridos pelas equipes de resgate. Ao mesmo tempo que o socorro era feito aos sobreviventes do atentado no carro, A polícia recebeu uma denúncia de que o crime do Cajuru teria algum tipo de ligação com a execução em São José dos Pinhais. O que surpreendeu os investigadores foi ao ter acesso a câmeras de vigilância do estabelecimento onde o primeiro homicídio aconteceu. A semelhança entre o homem que atira e Jean Henrique de Andrade, assassinado horas depois no carro. Então é muito cedo ainda para fazermos essa vinculação entre o crime ocorrido em Curitiba e o crime ocorrido em São José dos Pinhais. Outra semelhança dos dois casos é que os assassinos não economizaram na munição. No primeiro foram vários tiros de pistola e no segundo, o uso de fuzil. Foi alvo de uma emboscada premeditada, utilizando um armamento de altíssimo calibre, que é o fuzil calibre 5,5,6. Jean Henrique tinha várias passagens por tráfico, roubo, falsidade ideológica, além de estar com mandado de prisão em aberto. Uma extensa ficha criminal estava com o veículo clonado, ou seja, as placas eram de um outro veículo, Mitsubishi Outlander, com a mesma cor. O delegado Fábio Baixado, que investiga a morte de Juliano, não tem dúvidas de que o homem que aparece nas imagens, sacando a arma e efetuando os primeiros disparos na distribuidora, é Jean Henrique de Andrade. A gente vê que as imagens são semelhantes, mas como nós não estivemos no local, temos que analisar sim, ouvir as testemunhas e verificar se elas reconhecem essa pessoa como sendo autora dos fatos. Mas o que estaria por trás das duas mortes? Tanto o delegado Tito Barrichello, quanto o delegado Fábio Machado, não tem dúvidas. A disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, envolvendo as facções paulista e catarinense. O que tudo indica, sim, pode ser, é possível, que exista um confronto entre facções criminosas que está resultando um número expressivo de homicídios, tanto na região metropolitana de Curitiba, quanto na capital. De cada 10 homicídios na minha região, 10 estão vinculadas ao tráfico de drogas. Então, a briga entre facções é uma das origens do homicídio, como aparentemente pode ser esse caso concreto. Você viu aí a reportagem que traz, sem detalhes, todas as informações confirmando que uma briga entre facções criminosas vem causando a morte de bandidos. Ninguém é santo até agora, mas poderíamos ter vítimas inocentes, como aconteceu no bairro Cajuru, onde uma criança acabou sendo baleada. Doutora Márcia, e eu peço permissão à senhora para cravar aqui agora o que você que assistiu o Balanço Geral ontem viu eu falando e ainda pedindo a sua opinião. Você se lembra daquela imagem que eu enchi o telão e coloquei o vídeo onde um homem aparece atirando e a foto ao lado e falei, pra mim, Nader é a mesma pessoa. E pra você que está em casa, é ou não a mesma pessoa? A senhora lembra da sua resposta, né, doutora Márcia? Que guardam semelhanças entre as pessoas. Então agora eu vou cravar pra você. É a mesma pessoa. Eu, Nader Kalil, estou falando e confirmando pra você o que até agora ninguém falou. A imagem que você vê da esquerda é o homem que atira na distribuidora de bebidas. Aqui. E aqui, o homem morto no bairro Cajuru. E eu confirmo agora pra você com 100% de certeza, mesmo antes do laudo pericial por parte da Polícia Científica, de que é a mesma pessoa. Assim como confirmei a você ontem a briga de facções criminosas. Assim como você viu na reportagem agora, dessa disputa pelo ponto de tráfico de drogas. Eu trago a você a confirmação. Essa pessoa é essa pessoa, doutora Márcia. Pois é, nós vemos uma guerra já instaurada, né? Não existe mais dúvida que isso acontece. É claro que entendemos quando a autoridade policial toma cuidado com as palavras, exatamente porque só se pode falar aquilo que se pode efetivamente provar, porar mais bem. Então a gente entende isso. Mas essa guerra, ela tá instaurada já há algum tempo, mas ela está num aclive, ou seja, ela tá subindo. Cada vez mais grave. Então é necessário, sim, que haja uma interrupção nisso, porque nós já vimos inocentes e atingidos, inclusive crianças, né? E doutora, pra confirmar o que a senhora acabou de falar, você vai ver agora o depoimento de um dos delegados que investigou e viveu momentos de terror junto com a população durante essa guerra de facções criminosas que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina e que agora atravessou a divisa e chega ao Paraná. Delegado que comandou as investigações e que na época colocou atrás das grades os líderes desses dois grupos do estado vizinho. Ele falou dessa guerra entre PCC e PGC, que agora acontece aqui no Paraná e do que a população paranaense está prestes a enfrentar. Vejam só. A facção criminosa PGC foi criada dentro das unidades prisionais catarinenses no ano de 2003. De lá até os dias atuais, o estado já passou por algumas crises de atentados, todas orquestradas dentro do sistema prisional, pelas lideranças dessa facção criminosa. Nos anos de 2016 e 2017, com uma entrada forte da facção criminosa PCC no estado de Santa Catarina, visando principalmente a expansão de pontos de vendas de drogas na capital do estado, ocorreu uma série de embates entre as duas facções, PCC e PGC aqui no estado, com invasões a comunidades dominadas pelo grupo rival, sequestros, homicídios. 2017 foi um ano em que explodiu o número de homicídios aqui na capital. De lá para cá, cerca de 500 pessoas das duas facções criminosas foram presas pela Draco. 2018 em diante, reduziu drasticamente a quantidade de homicídios envolvendo esses grupos. Doutora, a população se tornou refém, ataques a ônibus, a instituições bancárias, ao prédio do governo do estado, delegacias, viaturas policiais e até mesmo aos agentes da segurança pública. O estado do Paraná está no ponto estratégico, sim, mas hoje o PGC comanda Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, com o aval do Comando Vermelho. Se nada for feito, nós vamos ter uma guerra nunca antes vista no estado do Paraná, porque hoje já trouxemos no programa aqui, o Tiago já mostrou, os crimes que aconteceram ontem à tarde e no início da noite em São José dos Piais, ligados a essa facção. Nada, mas a polícia do Paraná, ela tem uma tradição de ser muito forte no combate a esses crimes organizados, né? Claro, eles estão chegando agora, a inteligência, ela vai somando informações, e não soma informações só dentro do estado, ela também busca essa inteligência em outros estados também, para se fortalecer e fazer uma, e para que exista uma atitude realmente precisa, até para que não se atinjam mais pessoas do que as que realmente estão, no mundo do crime. Mas é realmente muito perigoso quando você vê em setores específicos, às vezes você vê em alguns momentos específicos, em alguns locais específicos, você vê que existem já pessoas que já não se sentem à vontade para informar os crimes ocorridos naquela região. E isso já é o começo de se tornar refém dos criminosos, né? E assim, ó, como aconteceu esse crime, doutora? Esse crime onde estavam crianças dentro do carro, onde o veículo emparelhou ao lado, minutos depois dessas imagens, foi o crime de ontem em São José, que nós mostramos anteriormente. Ou seja, a mesma quadrilha, a mesma forma de agir, com disparos de pistola, de armas de grosso calibre, e nesse caso, o uso de fuzil 556. Tem o mesmo modo de agir, porque esse é o modo de agir dos executores das grandes quadrilhas. Na verdade, eles têm papel específico. A função deles é ser executores, não é participar em outro momento da quadrilha, mas sim, ou no caso da facção, mas sim especificamente como executores. E como executores, eles, digamos assim, eles têm uma mesma escola, né? E nós vamos acompanhar de perto tudo isso, e vai ter desdobramentos. A reportagem que você viu hoje, a gente ainda tem muito a falar, para que você possa entender, de fato, essa guerra de facções criminosas, de um lado, o primeiro grupo catarinense, e do outro, o primeiro grupo paulista, o PCC e o PGC, né? Uma disputa que, infelizmente, deixa a sociedade reféns.